Com o nome Rádio Selenauta FM, a emissora iniciou as transmissões no dia 9 de abril de 1982. No final dos anos 1980, passou a se chamar Estúdio 3 e em 1994, Movimento FM. No aniversário de 42 anos da Rádio Movimento, a equipe decidiu fazer uma campanha. A campanha Churras Movimento FM. Nesta campanha, 10 ouvintes foram estorteados para um churrasco aqui na sede da Rede Selenauta e cada sorteado também pode trazer uma acompanhante. Todos se somaram aos colaboradores da Movimento, Rádio Selenauta e TV Sudoeste, emissoras da Rede Selenauta, para celebrar o aniversário com o tradicional churrasco. Mas antes, eles foram recepcionados pelos locutores da Movimento e puderam conversar com eles. Também conheceram o estúdio da emissora. O veículo rádio segue mexendo com a imaginação dos ouvintes e tem se mostrado um importante companheiro. O rádio é um companheiro da gente, né? Eu viajo bastante aí pela região, né? Na questão de deslocamento de trabalho, então estou sempre com o rádio ligado. Um pouco de terapia também, porque a gente consegue solicitar as nossas músicas, a gente gosta. O rádio traz informação. É um meio de comunicação, acredito, que é um dos mais antigos e que vem se perpetuando e se mostrando ainda com a sua originalidade, diante de tantos avanços tecnológicos, ainda mostrando a sua raiz, as suas coisas boas que tem, né? Há valores aí. Com certeza. Exatamente isso. Valores, né? Valores que vêm aí de tempos, nesse tempo de tecnologia e tudo mais, os valores se mantêm. A Renata é ouvinte da Movimento FM em Coronel Vivida. Mas eu chego em casa, vou correr, vou para a academia, de manhã já sintonizo no movimento, então eu sempre escuto ali, de manhã é o Stein, né? E de meio-dia o Branco, então eu sempre chego em casa para fazer o almoço, é a minha companhia, sempre na hora do almoço é a Movimento. Então assim, sempre escuto, faz muito tempo mesmo. Cada ouvinte tem seus motivos para estar ligado na Movimento FM. Tem as músicas, tem as notícias, tem tudo o que você precisa, né? Para o teu dia-a-dia ali, para você estar por dentro do que está acontecendo. Eu ouço o Vai e Vem, o Rock and Roll aí, sempre é um prazer estar juntos aí, ouvindo, solicitando uma música, é muito bom a programação. Você gosta mais do rock? Exatamente. Aí, a camisa já veio a própria. A questão de uma rádio ser mais leve, né? A questão dos locutores também, bem diferenciado. E a música é boa, né? Eu acho que o que segura a questão da rádio é a música, né? Que prende o pessoal aí que está ouvindo, ouvinte, o pessoal que está ouvindo, né? Eu acho que é uma boa música. Eu sou muito eclética de música, assim, anos 80, anos 90, e eu curto por isso, sabe? Porque eu acho que a programação faz essa mistura, mescla bastante a programação, assim, até mesmo a questão de valores, enfim, que vocês pregam, a questão da religião, enfim, que a gente também, né, católica e tudo mais. Então, eu acho bem bacana mesmo essa questão da programação. E, claro, que os radialistas também, eu acho que é uma programação bem dinâmica, entrosa muito com o ouvinte, eu acho que isso torna a programação boa de ouvir, gostosa de ouvir. Não é aquela rádio, assim, em que o pessoal fala muito que você cansa. Não, é dinâmica, é boa, é gostosa de escutar. Para a direção, o retorno dos ouvintes reflete a preocupação da equipe por uma boa programação. O rádio tem que fazer a diferença no dia a dia das pessoas. E a nossa proposta, a proposta da Rádio Movimento, não é só música boa, mas também o esporte, a espiritualidade e também a informação. Então, uma rádio de conteúdo. Eu tenho certeza que, pelos nossos colaboradores, pela nossa grade de programação, nós contemplamos essas quatro pilastras da nossa emissão de rádio. E, ao final, a foto com os colaboradores, com o bolo de aniversário, depois, com todos os ouvintes sorteados. Movimento FM, Rádio Movimento, 42 anos. Parabéns. Parabéns. Movimento.